Rui Lira, agora na Cultura em Forma. Está chegando com os comentários nesta sexta-feira, professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues da nossa sonoplastia. Boa tarde, a grande audiência da Cultura em Forma. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Fizemos um breve levantamento aqui de algumas declarações de Bolsonaro a respeito dos políticos, a respeito do desempenho do Congresso Nacional, basicamente. E, por falta do tempo, nós não vamos reproduzir todas as frases. Vamos reproduzir somente o resumo. Qual é o resumo? De tudo o que Bolsonaro declarou, de 2017 para cá, um levantamento que nós fizemos basicamente num texto da Folha de São Paulo. Diz o seguinte. Os políticos têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Grande parte dos partidos não vale nada. Os políticos loteiam cargos para se beneficiar. Aí colocou aqui, um governo sem tomar lá da cá. É o que ele promete, né? Em 14 de agosto de 2018. E, mais recentemente, o ano passado, em abril, ele disse assim. Nós não queremos negociar nada. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil para frente. Esses políticos têm que entender, repetindo a frase, que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Pois bem. Isso aqui é o pensamento que Bolsonaro emitiu até o dia de ontem, durante a campanha política, um pouco antes, em 2017, depois, durante a campanha política, em 2018. Reafirmou isso em 2019, em 2020, e mudou inteiramente de rumo a partir do dia de ontem. O que é que ele declarou ontem? Eu sou do Centrão. Fui PP metade do meu tempo. Fui PTB. Fui, então, PFL. Integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, etc. E aí, ele agora está negociando para entrar no PP, que é o partido de Ciro Nogueira. É o principal partido do Centrão. É onde estão não somente Ciro Nogueira, mas também está o Artulira, de Alagoas, e também está o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara Federal. E por que Bolsonaro agora é do Centrão? Ora, por um motivo muito simples. Ele percebeu que é melhor ele estar com aqueles que ele sempre esteve, do que ele arriscar bater de frente com o Congresso, como querem alguns dos seus apoiadores, e, nesse bater de frente, ele acabar gerando um tipo de crise que ele não tem a capacidade de sair em um processo de impeachment contra ele, lá na Câmara Federal. Ou até é um processo fora, de crime comum, de cassação de chapa ou qualquer coisa semelhante, e ele teria que ter o aval da Câmara, a defesa da Câmara, como Temer teve. Um assessor direto de Temer andou com dinheiro correndo no meio da rua com um pacote de 500 mil conto, 500 mil reais, e vocês sabem que precisava de licença da Câmara para investigar aquilo e processá-lo, e a Câmara não deu autorização. Por quê? Porque Temer fez o mesmo jogo que Bolsonaro está fazendo agora, de se associar ao Centrão. Então, Bolsonaro nunca teve problema de diálogo nem de contato com esse pessoal, mas colocou para seus eleitores um problema gravíssimo, difícil. Até o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, hoje falou. Isso é. Os eleitores devem estar um pouco confusos. Ele foi até delicado, né? Um pouco confusos. Não. Os eleitores estão diante de um dilema. É você defender uma pessoa que diz uma coisa ontem e diz outra hoje, e ainda mais se associando a figuras do Centrão, que, por coincidência, os três grandes líderes do Centrão, que são do PP, e o Ciro Nogueira, que vai agora ser o ministro da Casa Civil, o cargo mais importante na política do governo, esse pessoal é todo investigado por corrupção. O Ciro Nogueira tem três processos, o Arthur Lira tem quatro ou cinco, e o Ricardo Barros está envolvido em outros processos anteriores lá do Ministério da Saúde, quando ele foi ministro de Temer, e agora ele está todo enrolado com esse lance da Covaxin, dessas vacinas aí, onde o dedo dele aparece em mais de um lugar. Então, o eleitor de Bolsonaro, a essa altura, aquele eleitor que votou na certeza de que estava combatendo a corrupção, que estava estabelecendo a honestidade, que estava tirando do poder brasileiro, ou pelo menos da conexão entre poder executivo, presidência da República e Congresso, estava tirando os corruptos dessa conexão, agora está sem saber o que dizer e sem saber o que fazer. Porque os caras, além de serem carregados por corrupção, estão dentro do Palácio do Planalto. Veja só quantos ministros vão ficar dentro do Palácio, ou diretamente ligados à assessoria do presidente. E veja quais são as filiações partidárias. O senador Ciro Nogueira deverá ser confirmado segunda-feira, ministro da Casa Civil, para comandar articulação política. Ou seja, o toma-lá-da-cá, que Bolsonaro disse que nunca ia admitir no seu governo. O deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM, que vai ser o novo, vai ter o ministério para ele. Bolsonaro vai recriar o ministério, com a feição do antigo Ministério do Trabalho, mas que agora terá o nome de emprego e cidadania, aliás, emprego e previdência, para não parecer coisa do PT, porque não pode botar o nome de trabalho ou de trabalhador em lugar nenhum do governo federal. Depois, continuará a deputada federal Flávia Arruda, que é do PL do Distrito Federal, e que hoje é ministra-chefe da Secretaria de Governo. Ela despacha lá no Palácio Planalto também. Ela vem a ser a mulher de Zé Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, que está na cadeia por corrupção. Essa é a informação que nós temos. Não sei se ele já está em prisão domiciliar, coisa semelhante, mas está na cadeia. E, finalmente, o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, a Flávia Arruda é do PL, que é o ministro das Comunicações, e é um homem que despacha praticamente todo o momento com Bolsonaro diretamente, e é quem articulou essa ida de Ciro Nogueira, que é o chefão dos grandes chefões do Centrão, junto com o Arthur Lira, para o comando da Casa Civil da Presidência. Então, diante de tudo isso, fica um problema muito complexo para o eleitor de Bolsonaro, porque fica dificílio, nessa altura do campeonato, justificar do ponto de vista ético. Do ponto de vista político, você pode dizer, não, o Bolsonaro tem que fazer isso, porque Temer, Lula, Dilma, todo mundo, Fernando Henrique, todo mundo enfrentou problemas com o Centrão, e todo mundo teve que dar alguma coisa a eles para poder governar. Então, não seria diferente com o Bolsonaro. Só que, Bolsonaro foi o único que fez um discurso explícito, claro, de que ele foi deputado federal sem ter nada a ver com isso, nunca se ligou a esse pessoal, era um bando de corruptos, iriam atrapalhar o governo, ele não ia negociar com esse povo, está tudo escrito, tudo gravado, tudo são entrevistas à banda, entrevista a emissoras de rádio, está tudo gravadinho lá, e ele disse que nunca ia se meter com isso, e nessa onda ele levou muita gente que achou que estava livrando o Brasil do perigo da corrupção. A corrupção está instalada no Brasil desde 1500, eu já disse aqui, e não vou ficar repetindo. Eu digo eu disse, não é porque eu tenho autoridade para dizer, etc. Não, não é porque os livros da história mostram, os livros da história política mostram, os anais da justiça mostram, e é isso. E isso cabe à reflexão do ouvinte da Cultura Informa, e amanhã o povo brasileiro vai às ruas novamente. 430 atos, ou 40, não sei quantos, que estão confirmando mais, estão previstos para amanhã, inclusive aqui em Caruaru, lá na frente do INSS. Então esses atos, certamente já vão refletir esse clima contra a corrupção, contra o acordão político, que Bolsonaro está fazendo só por um motivo fundamental, para não ter o dissabor de curtir ou um processo comum que a Câmara autorize contra ele, e ele terá que ser investigado, ou um processo de impeachment sobre os quais o Arthur Liria está sentado em cima, e já deixou claro que esse seria o acordo. Estão falando até que Bolsonaro talvez nem seja candidato lá adiante, também em cima desse acordo com o Central. E isso tudo cabe à reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora uma hora mais quarenta e oito minutos. Uma e quarenta e oito na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira, aqui o Louro Savieno, está dizendo, Oi meu querido, estou na escuta, parabéns pelo programa, Louro da Malhada, obrigado pela audiência, Louro, Maria do Socorro, boa tarde, bom final de semana para todos, aqui é Socorro do Salgado, cheiro para todos. Paulo Roberto diz, Boa tarde Rui, Bolsonaro falava muito em corrupção, aí está explicado, porque ele é o mais corrupto. É, a gente ainda não tem uma evidência direta do envolvimento do presidente da República, mas é até bom, é até positivo que essa evidência direta, fora a questão da rachadinha, que ainda não foi analisada, né? Parece que tem dinheiro que ele pegou do gabinete e dos funcionários dele, do mesmo jeito que o filho pegou, pelo menos é uma coisa que fica claramente colocada numa gravação que o UOL divulgou, uma reportagem detalhada que foi feita, mas isso ainda está para ser investigado. Mas suponhamos que Bolsonaro não bote a mão no dinheiro, suponhamos. E o governo dele, como é que está? Como é que foi esse lance na saúde? Como é que foi esse lance de Ricardo Salles com os madeireiros? Como foi o Fábio Valgat, né? Lá na Secretaria de Comunicação, que ele tinha uma empresa, botou em nome da mãe, e ele fazia agenciamento de publicidade com o dinheiro que ele mesmo liberava do governo federal, e depois saiu do governo sem nenhum problema. E outras coisas que a gente não sabe. Tem a história do avião de cocaína, que aquele era habitual já. Então, tem mil coisas acontecendo. Então, esse problema é um problema que a sociedade brasileira vai ter que dar conta. A sociedade brasileira tem que colocar nas suas pautas de reivindicação uma radicalização em cima dessa questão da corrupção, para pegar todo mundo. Porque esse pretexto é que foi utilizado exatamente, conforme a justiça já constatou ao declarar Sérgio Moura suspeito, esse pretexto foi usado para dizer que Lula era ladrão sem ser, para poder tirá-lo da competição política. E agora entra Bolsonaro, que pode até não ser corrupto, eu admito o benefício da dúvida para ele ainda. Admito. Pode até não ser corrupto diretamente, mas ele está cercado como Lula foi cercado, como Dilma foi cercada e como Fernando Henrique foi cercado desse antro de corrupção que realmente tem e que realmente existe dentro do Congresso Nacional. E esse aqui é o problema. O problema não são os presidentes isoladamente, nem figuras pessoais, nem individuais. E a maior vítima dentro desse processo, pelos dados que a justiça brasileira oferece, é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Sérgio Silva, professor, me mostre nos últimos 30 anos um presidente que conseguiu governar sem o apoio do Centrão? Olha, eu acho que você, eu estava esperando essa questão, sabia que alguém ia levantar essa questão, foi a que eu coloquei anteriormente. Fernando Henrique Cardoso, até Figueiredo, eu me lembro, porque eu vi uma conversa de Ricardo Fioza no avião com Cristina Tavares e eu estava no avião e ele falando sobre o Figueiredo e ele era uma liderança do Centrão da época. O Centrão se renovou, se modificou durante a ditadura, ele veio da Arena, do PFL, do DEM, foi se montando e ele está montado agora em cima desse pulverizado de partidos que tem o PSL, P isso, PH aquilo, esses partidos que estão aí. E eu acabei de dizer, tem um Centrão, tem um núcleo político que está aí que nenhum governante atuou fora desse esquema, de fazer algum tipo de concessão. Só que, Bolsonaro era do Centrão, como ele está dizendo agora, que sempre foi e ele tentou vender para a população brasileira que ele não era. Então, esse tipo de colocação é que está em questão. Porque, veja, tem umas pessoas que têm esse hábito de levantar esse argumento da história. Ora, na história nós já temos Pedro negando Jesus, já tivemos Judas traindo Jesus, já tivemos Sócrates sendo julgado indevidamente ou de maneira injusta pelos atenienses. Nós tivemos um bilhão de acontecimentos históricos. Aí nós vamos repetir, nós vamos repetir, qual foi o dia que Lula, por exemplo, ou Dilma deram alguma declaração dizendo que nunca negociariam com o Centrão, ou que não discutiriam política com eles, ou não chamaram eles para o governo sob forma de líderes ou ministros ou qualquer coisa semelhante. Dilma e Lula nunca mentiram para o povo brasileiro dizendo que não eram negociadores ou não dependiam do apoio do Centrão. Eles nunca fizeram isso. Mas aí, Bolsonaro fez. E agora está dizendo que é do Centrão e está dizendo mais, que vai ser, está negociando já a filiação dele ao PP. então esse é um problema para ele, Bolsonaro, explicar à sociedade e para os eleitores de Bolsonaro analisarem se continuam apoiando a ele nessas condições ou se mantêm o apoio. Ora, se mantiver o apoio, tanto faz lá atrás Lula ou Dilma terem se aliado ao Centrão de alguma maneira ou terem chamado para dentro do governo, tanto faz. Bolsonaro estará fazendo a mesma coisa. E se não prestava lá atrás, também não presta agora. Aí fica o problema para o povo brasileiro resolver. Sabe por quê? Porque, olha, Bolsonaro está descontingenciando o orçamento. Está para fazer um acordão aí também com essa história do fundo partidário, liberar uma nota preta para os caras. E essa nota preta será associada e assimilada por um partido que o PP de Ciro Nogueira vai montar com três ou quatro legendas, um partido bem grandão, bem maior do que os outros para comer mais dessa mesma verba, desses quase cinco bilhões que estão aí no jogo e que parecem que vão virar quatro bilhões. E quem vai pagar essa conta? Eu, Elaine, André e você que está me ouvindo. Somos nós que vamos pagar a conta. Aí, nós temos que aceitar isso? Nós temos que achar isso bom, positivo, correto? E que fica bem feito porque outros já fizeram? Ou seja, se fizeram patifaria ontem, roubo ontem, então patifaria e roubo agora valem? Quem foi que disse que não queria mais patifaria no governo? Foi o nosso querido, eu digo ironicamente, presidente Jair Bolsonaro, ele foi que falou que tinha que acabar com essa patifaria aqui no Brasil. Está uma declaração dele aqui na minha mão, aqui na minha frente, ele dizendo claramente isso, tem que acabar com essa patifaria. Foi ele que falou. E agora ele está dentro. Professor Rui, A gente agradece sua participação ao longo da semana, hoje deseja bom final de semana e até a próxima terça-feira, Rui. E vai ser muito bom o final de semana porque além da movimentação do noticiário político, abertura das Olimpíadas, o Brasil aí bombando já no futebol feminino, no futebol masculino e acho que hoje de noite também é um passeio vôlei masculino em cima da Tunísia, além dessa movimentação que mostra a capacidade do povo brasileiro de se expressar e de batalhar em qualquer território, inclusive esportivo, amanhã de manhã eu terei o prazer de estar no comando geral da notícia conversando com o público da cultura do Nordeste, o que será uma honra. E amanhã também tem manifestações que a gente vai acompanhar e observar democraticamente qual é o rumo que o país está tomando. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, a Sandra Rodrigues. Boa tarde, a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, bom fim de semana, Elaine Dias. Para você também, professor Rui Lira. Muito obrigada.